PV Artilheiro PV Artilheiro PV Artilheiro PV Artilheiro PV Artilheiro Fizemos três gols de bola parada, eu queria que você falasse um pouquinho, isso é um quesito forte que você vem trabalhando muito com os atletas, mas a gente também tomou dois gols de bola parada, então é o feito pelo Sofrido, eu queria que você falasse um pouquinho, é um ponto forte ofensivamente, o que fazer para melhorar defensivamente nesse quesito? Melhorar é só trabalhar, a gente não tinha tomado nenhum gol na competição, tomamos três seguidos de bola parada, tanto tomamos lá no jogo contra São José, os 46 minutos do segundo tempo, como tomamos mais dois gols que ia complicando, então a gente melhorou na nossa parte ofensiva da bola parada, mas na defensiva a gente deixou a desejar, então a gente sempre sabe que o grupo é um grupo trabalhador, e a gente vai trabalhar essa semana que vem, para que no sábado a gente esteja preparado aqui também no PV, para que a gente possa enfrentar a grande equipe do Vitória, e respeitando, se Deus quiser, conseguir mais três pontos. Só para a gente encerrar, Leilão é um atleta que você já conhece há um bom tempo, trabalhou com você, por último, no Calcaia, na campanha do vice-campeonato, um volante que tem muita qualidade, e hoje ele apareceu três vezes para fazer três gols, um volante fazer três gols não é comum no futebol, o que você faz com o que você tem desse atleta, e se foi uma surpresa para você esses três gols terem vindo dele? Não, eu sou até suspeito em falar, porque é um atleta que eu tenho um respeito muito grande, um grande profissional, um grande pai de família, um grande cidadão, então assim, ele merece ser coroado para esses três gols, porque é um cara que trabalha, se cuida, sempre buscou ajudar os companheiros, então só tenho que falar para ele que continue assim, em cada jogo, se ele fizer três gols, a gente vai ser vencedor, a gente tomando dois gols e fazer três, a gente fica feliz, mas ele é merecedor, o grupo é merecedor, e foi um propósito de Deus para ele, que teve no início do trabalho comigo no Calcaia, como você fez ou, que teve machucado, perdeu espaço, teve a humildade, chegou a jogar nos dois jogos finais do Campeonato Cearense, e aqui, começa a fazer essa história, esperando que ele possa continuar, porque a vitória dele é a vitória do atleta de todos nós.